A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Pode ser que a gente esqueça. Vamos a fazer aquelas. A gente tem que olhar lá. Também não precisa fazer isso. Vamos colocar suas peças. Vamos lá. Você viu isso até agora? Tu. Só que não jogamos aqui. Como você? C Matter. É que eu tô mostrando! Aqui você vai. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vámos lá. Vámos lá, vamos lá. Vámos lá. Vámos lá. O filho de pesos and editeded. Dizemos suas anteses. Estou muito bonitinhas. E a vontade de ficar em casa. Obrigada. O filho desse filho deستos os dias. Não pode ir embora. Ou deve ir embora. Fica bem embora. Você está fazendo o どacho? Isso é verdade. O vento aqui é com um o vento. O vento aqui está indo embora. Então você está fazendo. Tem um vento. Você está fazendo isso na hora de ver? O vento aqui está na hora. Você pode fazer isso? Sim, você pode fazer isso. Se você não quiser fazer isso, você pode fazer isso. Sim, você pode fazer isso. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. oh Eu precisoıkar e o que? Você escolheu? Não, não é porque é que você escolhi? Isso parece que você escolheu. Eu não escolhi isso. No, eu escolhi a qualquer coisa. Assim, eu escolhi a qualquer coisa, então não escolhi, que você escolheu. Porque isso é o que você escolheu! Você se disseram aqui? Não, não! Você é só postar isso, não sei se sentir. Então, não se esqueça, se entender as pessoas são muito. Então, a coisa se sentir. O que é isso? O que é isso? O que é isso?